Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Vem você conferir, vem você aproveitar então aqui nas lojas Senhoras, tá chegando mais manta viu Manta Casal saindo pra você aqui em nossa loja Preço super camarada pra você De R$39,99 pra apenas R$24,99 Nosso amigo Irã colocando mais ali pra você levar pra casa Tem também o centro telado da MB Class 60 litros R$24,99 pra você conferir, tem mais Aqui tem pra você também no pé de tempo Olha aqui ó, vai levar pra casa Caixa organizadora 56 litros de R$59,99 por R$39,99 Caixa 20 litros organizadora com drama da MB Plástico R$29,99 tem também pra você poltrona adulto Pra você presentear um paizão e pra ele colocar no cantinho do guerreiro da Libert Só R$29,99 e a mesa 70 por 70, R$59,99 Na linha de utilidades para o lado, olha aqui ó Tem tábua de passar roupas em madeira da porta de fato de R$49,99 por R$39,99 E tem também pra você, sexto fechado 60 litros da MB Plástico De R$44,99 por R$34,99 Mopias Fregão Spin na última utilidades de R$79,99 por R$69,99 Caixa organizadora com R$59,99 por R$59,99 De R$79,99 por R$59,99 De R$6,99 por R$59,99 Tem também taça Floripa, meu pai amigo de R$21,99 por R$16,99 E tem a caneca Brejas de R$26,99 por R$19,99 Ah, tem também esses quadrinhos aqui ó Tamanho, R$25 por R$25,00 só R$2,99 Com várias imagens lindíssimas pra você de carros antigos De garrafas de bebidas Sensacional pra o paizão decorar aí numa boa E tem também o kit Bar 3 peças De R$59,99 por R$39,99 Vem o balde Mais duas canecas em alumínio Pra você aproveitar, não perde tempo Vem pra cá Aí pra fechar o vídeo aqui, deixa eu mostrar pra você Tem também pra você aqui ó Este copo térmico Muita gente correndo atrás procurando Pagando caro na internet Aqui nas lojas, é baratinho, baratinho Copo térmico 600ml da Rondimac De R$79,99 por R$49,99 Até as quatro da tarde Lembrando que tá rolando a promoção também Liquidação de aniversário Loja G Com as melhores ofertas As melhores promoções E o melhor Tudo em até 12 vezes Sem juros nos cartões Visa Master Caroelo Vem pra cá Loja aberta até as quatro da tarde Esperando por você Como você compara o presente do paizão Não vai mancar com o velho não, hein Senão ele te deserda Vem pras lojas G Você também confira Loja G A gigante de Ribeirão A gigante do seu lar Aguardando você